Tarde da noite Tarde da noite Mulher e filho sem lar e sem nada A vida está me ensinando a mais cruel lição Eu fico sem poder dormir até de madrugada Sozinho em um quarto triste de uma pensão No pensamento eu vejo meu filho brigar na escola com a classe inteira Porque os outros vivem a dizer Que ele é filho de uma mãe solteira Neste quartinho choro minha mágoa Me dói na alma o remorso profundo Neste sombrio exílio da vida Estou vivendo sem ninguém no mundo Agora sem mulher e filho sem lar e sem nada A vida está me ensinando a mais cruel lição Eu fico sem poder dormir até de madrugada Sozinho em um quarto triste de uma pensão A vida está me ensinando a mais cruel lição Eu fico sem lar e sem nada 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 Eu fico sem lar e sem nada